Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Vai ser muito fácil, não Vai pra porrada, Lucan, cai na galera Isso aí, Lucan Tá vindo um peixe vermelho aqui nas trevas Deixa eu matar ele aqui O que é isso daqui? É um corrupt golden fish Ah, um peixe do horário corrupto Tá, vamos ver se a gente consegue pegar essa água vermelha Não Não dá pra pegar água vermelha, veio água normal Que triste, eu criei água vermelha especial De Natal De lua vermelha Não veio Ah, droga, eu criei sangue, fazei uma cachoeira de sangue Mas não rolou, sem chance Então vamos dar uma caminhada por aí, né Aproveitar essa lua vermelha maravilhosa Que está aí animando a noite Para ver o que tem no restante do meu mapa Porque eu não fui ainda ao extremo leste dele A gente tem que chegar à extremidade Água do sangue das trevas da morte Olha o tanto de olho De medusa do Alan Olha os demoníacos, morram todos Muito bicho pra matar, muito bicho pra matar Beleza, já estou na área corrupta A área corrupta que deve estar mega simpática Com lua vermelha e água sangrenta também Tá tudo muito bonito Tem até uma estrela no fundo do sangue aqui Pra você ver que não está bonita as coisas Tomar cuidado pra não cair, Lucan, nesses buracos infinitos do além, Lucan Toma muito cuidado, cara Ah, beleza, minha corda gigante Eu vou cair no buraco Esses bichos vão me jogar no buraco Eu estou ferrado Não, não, olha lá, olha lá Quase Quase, Lucan Sai daqui Me deixa paz Vocês, me deixa paz Eu peguei um drop raro agora, hein, galera Veio aqui um ancient shadow graves Negócio assim Eu já vou dar uma olhadinha direito O que que é Só vou sair dessa área Que essa área aqui Não, 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 não Eu vou morrer Quase morri Ah, Lucan E agora? Como que você volta pra casa? Não, agora você morre Não morreu ainda H Ah, droga Apertei H Ainda também Comi uma porcaria de não sei o que Sei lá o que Tá tudo escuro Não dá pra jogar assim Que droga, galera Tá, agora eu vou ter paz Pelo menos pra ver Qual que foi o objeto que eu peguei Droga Morri no fundo do precipício da morte O jogo não quer mesmo Que eu descubra o que que tem No extremo leste do meu mapa, né Não vou lá Só de raiva Não vou mais Não vou Não vou Já acabou a noite sangrenta Eu não vou mais Fala lá Tô triste Bem, galera Eu peguei um item novo aqui Eu não sei o que foi Ficando aqui Zooming army Hã? Meu Deus Eu peguei aqui um braço de zumbi Pra bater nas criaturas Você tá brincando com isso, né, cara? Olha, eu tenho um braço de zumbi Eu posso matar o coelho Batendo nele com o braço de zumbi Vê cá, zumbi Ô, coelho Coitado do coelho Morreu com uma abraçada de zumbi Pelo amor de Deus, Terranha Eu tô usando um pedaço de zumbi como arma Mas nem era esse o foco Eu abri, na verdade, pra procurar Esse negócio aqui, ó Ancient Shadow Graves Calça Sombria Anciã Vou colocar as calças aqui Só pra ver como é que é Se ela é bonita E ela é bem poderosa, né Ela oferece aí Ela oferece aí Seis pontos de defesa E sete por cento de Aumento de velocidade, né Legal Gostei de você Seria interessante se eu tivesse o set completo, né Quem sabe eu não dou sorte Quem sabe, né Quem sabe, quem sabe Ai, meu Deus Eu morri lá Eu queria resgatar meu dinheiro Era duas moedas de ouro, cara Não, só foi uma que foi embora Então eu vou guardar esse dinheiro que tá aqui Pra não ficar perdendo dinheiro à toa Vou dar uma arrumadinha no meu inventário E eu vou tentar de novo Ir pro extremo leste do meu mapa Terceira tentativa já, cara E vamos lá, Luxes Mais uma vez Indo para o lado leste do meu mapa Tomara que dê tudo certo dessa vez, cara E lá vamos nós de novo Tentar cruzar a corrupção, né Outra vez Vamos pegar aqui uns drops Que eu deixei Da minha morte anterior Mas não sei se eu desço lá embaixo Pra pegar a moeda Que eu deixei cair lá Vamos lá buscar Vai, Lucas Seja corajoso, cara Vai, toma muito cuidado Coitado Coitado desse Só uma área de cobre? Não, tem mais aí, meu Tem que ter mais aí, meu Ah, meu Eu não vou descer tudo, não Não vai dar pra descer tudo, não Galera, não dá Não dá Não vai rolar Vamos subindo Vamos subindo De volta Subindo de um jeito muito perigoso Ah, não Sai 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 Beleza, Lucas Beleza Tô bem Tô bem, galera Tô bem Esses cactos roxos aqui Estão diferentes Ou são cactos roxos apenas? É, são cactos normais O que não é ruim, né Porque eu preciso pegar Alguns cactos Pra fazer novas recipes Esses buracos São muito malignos Opa, opa, opa Aparecendo um monte de metroid Corre, Lucas Beleza Consegui cruzar aqui A área corrupta Tem alguns metroid Remanescentes que estão me perseguindo Aqui, deixa eu matar esses malditos Aqui Vai eu, suas baratas voadoras Pronto, pronto, pronto E agora a gente só tem que cruzar A floresta, né Pra gente continuar Da onde a gente parou E estamos agora de novo No bioma comum, né Nesta paisagem montanhosa E vamos ver o que temos No extremo do mapa, né Vamos lá, Lucas Vamos lá, Lucas Pegar esses vazios aqui, né Não custa nada E vejam só Que eu cheguei agora Em mais um Ambiente corrupto E aí eu me pergunto What the hell What the hell, galera Tem três ambientes corruptos No mesmo mapa Eu pensei que era só dois No máximo Tá aí, ó Terceiro ambiente corrupto Eu vou ficar sem deserto, né Porque Tá aparecendo corrupção Próximo dos desertos Isas e tal Vou ficar sem deserto Vou ficar sem deserto Muita corrupção nesse mapa Esse é o mapa da corrupção Não veio Chrysman Mas veio muita corrupção Não Ela me jogou Volta, Lucã, rápido Pega essa minhoca gigante Esse negócio de pegar Minhoca gigante Não ficou legal, né É, corta essa parte aí Aqui um pouco de deserto Só um pouco mesmo E agora temos novamente Nosso bioma normal, né Era pra ter tido Bioma de deserto lá atrás Só que não foi o que aconteceu E agora a gente está Num bioma de oceano Né, galera Agora sim é o oceano Tem até música temática nova Tem até o Metroid Vindo lá Além Cara, deixa em paz Sobe daí, bicho Vai Vai procurar o que fazer, cara Vai Sobe daqui E finalmente chegamos No extremo do mapa, né Deixa eu pressionar o M Aqui pra poder ver o mapa Vejam só que a gente está Bem próximo da borda final aqui Diferente Do lado Do outro lado do mapa, né Então isso daqui deve ser Um meio que um oceano E deve ter alguma coisa Ali no oceano Provavelmente a Dungeon, né Porque eu não vi a dungeon Cadê a dungeon? Não apareceu dungeon no meu mapa Deve estar Nesse extremo lá Do esquerdo daqui Caramba Deixa eu matar o Siri aqui Eu gostaria de pegar Já algumas Alguns corais aqui Pra fazer aquela poção Que permita que a gente Entre nas profundezas Do oceano, né Eu gostaria Vou usar aqui O meu bumerangue Pra iluminar Não tem nem um coral aí, não Aqui, apareceu um coral Aí Dá pra voltar já Com um coral só A gente já consegue fazer a poção E com essa poção nova A gente consegue fazer A gente consegue colher Outros corais Sai daí, Luca, logo Boa Beleza Agora eu vou correndo Pra casa, galera Pra poder ver Alguns craftings novos Que a gente pode fazer aí Com os cactos Que eu acabei prometendo Aí no episódio anterior Só que eu acabei Não fazendo Por causa da bagunça Causada com a Blood Mump Então agora eu vou pra lá Vou pra lá, né Vou pra lá, vou pra lá Beleza, galera Então eu tô aqui Do lado do senhor guia E vou perguntar pra ele Pro senhor Brian Finado Daniel O que que nós podemos fazer Com alguns itens Que eu estive pegando aí, né Itens que a gente já tá acostumado A ver Por exemplo, como o cacto Com o cacto A gente pode fazer Uma armadura de cacto Bem bonita E bem fraca Mas é bonita A gente pode fazer Uma espada de cactos Da hora A gente pode fazer também Uma picaxe De cactos Ou seja Uma picareta de cacto Também, né Estranho pra caramba Dá pra fazer Uma parede de cacto Dá pra fazer Uma porta de cacto, cara Dá pra fazer Uma cadeira de cacto E uma mesa de cacto Também Nada Nada demais, né A gente anda por aí E a gente vê Várias mesas de cacto Mas beleza Boa Bem interessante esses itens aí Principalmente para Decorações Outra coisa também De novo Que a gente tem no inventário aqui São as madeiras Corruptas, né O que que a gente pode fazer com elas A gente pode fazer Uma parede corrupta A gente pode fazer Plataformas corruptas A gente pode fazer Marshmallow What a What the hell Beleza Bom A gente pode fazer Uma porta de ébano Pode fazer Uma cadeira de ébano Pode fazer Finalmente Os baús roxos, né Se bem que Essa daqui Não é igual Aqueles baús roxos Do underworld, não Ele é um roxo Mais claro Uma coisa meio Cinzenta Temos também A mesa De ébano table A gente também tem A workbench De ébano wood Nós podemos fazer Um piano De ébano wood Também Uma cama de ébano wood Tudo de ébano Tudo de ébano Tudo de madeira roxa E a gente pode também Fazer uma armadura De ébano wood Outra coisa que eu tô vendo Aqui que a gente pode fazer Também, galera São bolas de neve Com bloco de neve, né Só que ela é bem fraca Ela é pra ser utilizada Como uma arma Tira quatro De dano A cada bola de neve Só que um bloco Rende dez bolas, né Então é meio que Uma metralhadora E na verdade Ela é uma munição, né A gente não pode jogar Bola separada Só não sei O que vai disparar Essas bolas de neve, né Mas na verdade Ela é uma munição Pra uma arma específica Só não sei Qual arma Então é isso, galera Eu fiquei de mostrar Essas coisias bonitas Pra vocês Já tá tudo mostrado A gente sobreviveu A Blood Moon Eu acabei morrendo De novo Lá na área corrupta Mas consegui passar E ver o restante Do meu mapa Temos aqui Uma área pra esquerda Pra gente explorar Eu vou ter que fazer Um barco Ou uma poção De respirar debaixo d'água Eu não sei se tem barco, tá, galera Falei só zoando E é isso Espero que esse episódio Tenha ficado legal Se vocês puderem me ajudar Com um joinha Fico muito agradecido Compartilmente nas redes sociais Também ajuda bastante Se você não é inscrito No canal ainda Se inscreva Clique aí no botão Inscreva-se E participe Dos comentários aí Com a galera Trazendo bastante dicas Deixa eu até aproveitar Pra agradecer Todas as pessoas Que estão deixando comentários Muito obrigado a vocês O apoio de vocês É muito importante Demais mesmo Então é isso Muito obrigado Por que eu acompanho o vídeo Até aqui Um abraço A todos E vamos matar Os coelhinhos Fui Vamos matar o coelho Vamos matar o coelho Como? Vamos matar o coelho Com o balde d'água Será que tá? É melhor não fazer isso não Eu vou matar A cada espada mesmo Sou cruel Valeu galera Fui Vamos matar o coelho